Olá, muito boa noite pra você, seja bem-vindo, começa agora aqui, direto do Yacht Club de Terezina, aqui no Salão Novo do Yacht Club, a festa de cem anos do futebol fialbiense. Você que nos acompanha através do Facebook Sintem Santos vai ficar sabendo de tudo que acontecer aqui no Yacht Club de Terezina. Lembrando que a partir das oito da noite a transmissão será conjunta do Facebook Sintem Santos com a Rádio Antares, a M800, a rádio que escuta você, transmissão ao vivo, sem cortes, direto do Yacht Club de Terezina. Vários homenageados vão receber homenagens aqui do Yacht Club, várias personalidades envolvendo, inclusive, o governador Wellington, o prefeito Firmino Filho, o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, o presidente da Fundação dos Esportes do Piauí, Vicente Sobrinho. Muitas personalidades ainda vão ser homenageadas, inclusive, a principal da noite, que está ali concedendo entrevista coletiva, que é o ex-vice-presidente da CBF, Alfredo Nunes. Daqui a pouquinho vai ser homenageado, vai receber também as honrarias aqui no auditório, aqui no Salão Nobre do Yacht Club de Terezina, Sintem Santos. Uma grande festa está sendo prometida para daqui a pouco aqui. Vai ter entrega da seleção do Campeonato Piauiense, a seleção dos cem anos. As homenagens vão ser feitas. É uma noite que promete muito a gente. Boa noite. Boa noite. Aquele abraço, Jotaraújo. Aquele abraço a você ligado no Facebook, Sintem Santos. Estamos ao vivo aqui no Yacht Club de Terezina. São cem anos de competições. São cem anos, não são cem dias. Então, a Federação de Futebol do Piauí, o nosso futebol tem uma história bonita para contar. E o que mais me chamou a atenção aqui no Yacht Club de Terezina foi sobre as colunas, que tem cada uma a história de um jogador. Daqui mesmo eu estou vendo a imagem do goleiro Toninho, que contou, fez a sua história dentro do futebol piauí. Lembrando que no nosso Facebook, Sintem Santos, estamos trabalhando ao vivo. Em nome da Rangel Parafusos, parafusos ferramentas em geral. Da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral. Fica na Climeiro Beto Gonçalves. Da Tudo de Festa, Fotos e Eventos. E também da Educandário Santa Maria. Fica na Álvaro Mendes, 1988. Sempre trabalhando também com apoio da Rangel Parafusos. A Rangel Parafusos, aliás, Rangel Parafusos também. Da Selfie Selfie Charrão. A melhor quentinha da cidade. Fica ali na Avenida Barão de Gourguia. Próximo ao Pirilanche, da Juva Peças, Peças Mecânica Retíficas em geral. E da Centro-Médio. Hoje o que não vai faltar aqui são as personalidades. Desde o ex-vice-presidente de CBF, há grandes atletas que fizeram a história do futebol piauense. Inclusive você pega agora, porque eu vou atrás do doutor Alfredo, para conversar conosco. Falar um pouquinho dessa história dos 100 anos do futebol piauense, Jota. Inclusive o mercado da bola vai passar por aqui também, né? Inclusive o técnico da CEP, Nivaldo Lancuna, está aqui no IAT Clube. Já está acompanhando tudo. Daqui a pouquinho vai conversar conosco ao vivo aqui no Facebook. E lembrando a você, você pode mandar sua mensagem no Facebook, pode dar sua curtida, pode dar seu comentário. A gente, na medida do possível, durante a transmissão, a gente vai repassar a lista dos alôs. A galera está acompanhando a gente aqui, através do Facebook Sidney Santos. Lembrando, repito, a partir de 8 da noite, transmissão conjunta do Facebook Sidney Santos, juntamente com a Rádio Antares AM800, a rádio que escuta você. A segunda-feira, movimentadíssima aqui no futebol piauense. E a gente está do lado, a gente está recebendo aqui, na nossa base aqui no IAT Clube, o técnico da Sociedade Desmotiva de Picos, Nivaldo de Oliveira Lancuna, aqui do meu lado. Vai conversar conosco, Lancuna. Prazerzão ter você aqui conosco. É sempre uma honra estar contigo, acompanhando o futebol piauense, Lancuna. 100 anos não são 100 dias, não é verdade? Eu imagino que até pra você estar em um evento como esse, de 100 anos, o futebol piauiense, dá um gostinho de expectativa pro Campeonato Piauiense ser bem mais apimentado? Boa noite. Boa noite, satisfação muito grande, participar da programação de vocês. Eu quero dizer que você, na minha concepção, acabei de dar uma entrevista agora pra o Dígimo de Castro, ao vivo também, e eu lhe disse a ele, pra mim vai ser o melhor campeonato piauiense que eu conheço desde o ano de 2000, quando aqui estive, pelo Rive, onde eu fui bicampeão 2000, tricampeão 2001, e na minha concepção vai ser o melhor campeonato, mais disputado, mais aguerrido, porque o Rive tá na Série D, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Altos, Série D, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e Parnaíba, Copa do Brasil, e Série D, né? Aí vem o tradicional, 4 de julho, voltando ao futebol, primeira divisão, vem o comercial também, que é uma grande equipe, já campeão, o Piauiense, o Picos lutando aí, com toda a humildade, procurando o seu espaço dentro, mas tenha certeza que nós vamos entrar dentro de campo em busca do nosso resultado, graças até a vocês aqui em primeira mão, dando pra você que o nosso presidente acabou de contratar Douglas Carioca, jogador que jogou no Corinthians, a volante, jogou no Central de Caruaru, jogou em várias equipes, no 13 de Campina Grande, hoje é jogador da CEP, já é jogador nosso, então, o time está sendo montado com uma ênfase, mas eu quero parabenizar a federação, por tudo que está fazendo, pra isso que o futebol piauiense, né? Porque no ano de 2000, 2000, eu não vi nada disso, e agora, na mão do Cesarino, nosso presidente Cesarino, do Anderson, do Brau, do Daniel, do Jaime, parabenizar eles pelo campeonato, e esperamos que nós consigamos um campeonato com alto nível muito grande, e que vença o melhor, aquele que tiver melhor dentro de campo, que não esteja em parcialidade nenhuma, aquele que montar a equipe, vai ser a equipe vencedora. Você imaginava tamanho carinho, do torcedor picoense, desde a tua chegada aqui em Terezina, quando você anunciou que seria técnico da CEP, no período em que você conversou com o povo de Picos, durante a pré-temporada, em Geminiano, de avaliação dos jogadores do elenco da base, você imaginou tanto carinho que você ia ter, lá na cidade de Picos, a recepção, que o Lanturna é tão calorosa, que você ia receber lá na CEP? Olha, foi uma coisa emocionante, fui muito bem recebido, primeiramente, pelo homem principal da cidade, que é o prefeito, que é o homem que está abrindo os braços, é o homem que abraça a sua cidade, é o homem que quer o que é bom para a sua cidade, um presidente jovem, com mente jovem, uma diretoria jovem, e a torcida, a torcida total me recebeu, com uma alegria tão grande, eu saí da equipe de Autos, eu quero dizer que eu devo muito ao torcedor de Autos, agradeço ao Autos, a torcida, enfim, mas deu do dia 21, quando foi o último jogo meu aqui, eu me desliguei do Autos ali, eu disse que já não tinha mais compromisso com o Autos, foi aceito pelo presidente, mas eu já não pertencia mais ao Autos, aí eu fui procurado por várias equipes do futebol de aqui, e em pico, eles não falaram comigo de uma vez, é dessa maneira, é você que nós queremos, então eu só tenho que agradecer a eles, e isso me força a trabalhar mais, com mais ênfase, com mais vontade, e tenha certeza, com o pé no chão, trabalhando humildemente, nós vamos brigar por uma vaga aí, na final desse campeonato. Com a chegada do Douglas Carioca, fecha o ciclo de contratações, ou você diz que por alguns jogadores, você poderia abrir a exceção, um ou dois atletas, fecha o ciclo do Douglas Carioca, ou você ainda aguarda pelo menos mais uma contratação, para aí, siga o fato, poder fechar o elenco para o 2017? Olha, a contratação praticamente, ela está fechada, né, nós não conseguimos chegar onde nós queríamos, mas, nunca uma equipe de futebol fecha, que geralmente pode acontecer uma saída, uma entrada de um outro atleta, e se precisar, nós chegamos num momento, que achamos que temos que trazer alguém, que faça mais a diferença do que nós temos, nós vamos buscar esse jogador. Muito obrigado ao técnico de Valdo Lancuna, que gentilmente aqui, nos atendeu aqui no Facebook, o torcedor picoyense, que acompanha, a gente lá no município Modelo, acompanha com expectativa, o trabalho da CEP, devido às contratações que foram feitas, o técnico de Valdo Lancuna, que chega com uma responsabilidade enorme, comandar o Zangão, que não conquista o título piauiense, desde 1998, tem uma missão árdua de Valdo Lancuna com a CEP, resgatar o caminho dos títulos da CEP, e principalmente, como ele bem frisou durante a sua intervenção, nunca imaginou o carinho do torcedor picoyense, da forma como foi, desde sua chegada, passando pelo peneirão, lá em Geminiano, e ele acredita que durante a pré-temporada, lá no mês de Geminiano, durante esse trabalho na pré-temporada, hein, Sidney? É verdade, lembrando que nós estamos ao vivo, pelo Facebook Cidney Santos, também ao vivo, através da Rádio Antares, a N800, a rádio que escuta você, é o Facebook Cidney Santos, na cobertura dos 100 anos, do campeonato piauiense, a festa feita pela Federação de Futebol do Piauí, que teve uma vasta programação, começando pelo workshop, onde recebeu grandes personalidades, entre elas, do tetracampeão Mauro Silva, que hoje nos recebeu muito bem, conversou conosco, falou da atual situação do futebol brasileiro, e claro, destacou a importância do workshop, para o futebol piauiense, dentro desse workshop, que recebeu, como eu disse agora há pouco, grandes personalidades, e o Facebook Cidney Santos, não poderia ficar de fora dessa, cobrindo, na íntegra ao vivo, os 100 anos do futebol piauiense, aqui no Iate Clube de Terezinha, e claro, simultâneo, com a Rádio Antares, a M800, a rádio que escuta você. E nós estamos trabalhando, com o apoio dos nossos patrocinadores, da turma de festa, fotos e eventos, da Jarrão, da Self Service Jarrão, em geral, aqui,